Oi gente, bom dia! Eu tô falando bom dia porque agora são seis e meia da manhã. Eu cheguei aqui no laboratório Carlos Chagas para realizar o exame de progesterona e estradiol. Ainda hoje mesmo já vai sair o resultado para a doutora ver. Ontem, dia 9 do 6, eu realizei o ultrassom de folículos antrais novamente, só que era para ver o endométrio. O endométrio está do tamanho 9,6 mais ou menos, a dimensão dele. A doutora falou que tem que crescer mais um pouquinho, aumentar de volume mais um pouco. Como fiz os dois exames juntos, por conta do médico que realiza esse ultrassom, ele não estaria atendendo no sábado. Então, eu tive que fazer ontem, dia 9 do 6. Mas o correto, assim, era ter feito no dia 10 do 6 mesmo. Mas, enfim, como o doutor que faz, esse ultrassom não conseguia. Então, a gente teve que marcar nessa data mesmo. Outra coisa é sobre as medicações, tá? Eu comecei a tomar a primogina no dia 1º do 6. Eu tomo dois comprimidos de manhã e dois comprimidos à noite ao deitar, tá? Então, assim, são quatro ao total de primogina. Não é um, tá? Não é dois por dia, não. É quatro. Então, na cartelinha, ela vem 28 comprimidos. Então, eu vou ter que passar na farmácia e comprar mais uma primogina pra estar tomando, tá? Então, agora eu vou pra casa. Vou fazer as coisas no meu final de semana, que eu preciso estudar um pouquinho. E aí, eu vou contando pra vocês tudo certo? Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, eu vou comentar com vocês sobre como foi o meu preparo endometrial pra realizar a transferência. Quem acompanha aqui o meu canal, sabe que recentemente, eu fiz dia 11 de abril, eu realizei a captação de folículos que viraram óvulos e o meu marido fez a captação de espermatozóides também. Tive a hiperestimulação ovariana, né? Contudo, 54, né, dos folículos que eu fiz a captação, 27 se desenvolveram como embrião. Então, eu vou hoje comentar com vocês como foi o meu preparo endometrial pra vocês saberem um pouco, né, como que funciona o preparo, tá? Aqui desse meu caderninho super lindo, eu anoto tudo de como que foi a captação, de como foi, né, o preparo, tudo certinho. Então, eu menstruei no dia 30 de maio, nesse dia eu já mandei mensagem pra minha médica avisando que a minha menstruação tinha chego e que a gente já poderia iniciar as medicações do preparo endometrial, tá? Então, no dia 1º do 6, né, numa quinta-feira, eu iniciei as medicações. Como que funcionam as medicações? É tudo oral, medicação via oral que você toma, tá? Não precisa aplicar igual as medicações da captação. Então, nós começamos com, de manhã, dois comprimidos de primogina, que é essa medicação aqui. Essa daqui é a medicação de primogina, tá? Ela vem desse jeito, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias da semana e você tem que ir tomando elas conforme o dia, a data da semana, tá? E dois comprimidos de primogina à noite, a mesma medicação. Dois comprimidos das vitaminas manipuladas, que a minha médica, ela vende no consultório dela, tá? Essas vitaminas, eu vou ler aqui, ela tem ácido fólico, 1 miligrama, vitamina D3, 4.000i, vitamina E, 400 miligramas e vitamina C, 200 miligramas. Então, eu tenho que tomar duas cápsulas dessa no dia, tá? Quais são os efeitos colaterais que eu tive já no primeiro dia tomando a medicação, gente? Dor de cabeça, diarreia, náusea e vômito, me deu, né? Parece que é uma coisa, assim, que eu começo a tomar medicação nova, já começa a me dar tudo. Mas foi essas efeitos colaterais. No segundo dia, a mesma coisa de medicação, os efeitos colaterais foram dor no estômago e cólica, cólica difusa, não cólica abdominal, cólica parecida menstruação. No terceiro dia, as mesmas medicações, tive cólica e fome excessiva. No quarto dia, as mesmas medicações, não tive nenhum efeito colateral. No quinto dia, as mesmas medicações, tive dor de cabeça. No sexto dia, as mesmas medicações, nenhuma queixa. No sétimo dia, as mesmas medicações, nenhuma queixa. No oitavo dia, as mesmas medicações, nenhuma queixa também. E no nono dia, as mesmas medicações, só que eu já fui fazer o ultrassom com contagem de folículos antrais também. Com o mesmo médico que eu fiz, só que era pra ver o diâmetro do meu endométrio. Então, ele não era pra ele ver a questão dos folículos, né? Porque eu já tinha feito a captação. Mas era pra ver o tamanho que estava o meu endométrio, se ele já estava bonitinho pra receber o embrião. Um dos efeitos colaterais, eu tive cólica. No décimo dia, as mesmas medicações. E aí, eu fui fazer os exames de sangue, né? Fiz exames laboratoriais, que era a dosagem de estriol e progesterona. Que eu passei no vídeo aí pra vocês, que eu acordei de manhãzinha pra fazer, né? Os exames laboratoriais. E no décimo primeiro dia, as mesmas medicações também. Ah, e minha dosagem de estriol e de progesterona estavam bons. Só que tinha que melhorar um pouquinho mais. Pra receber o embrião. No décimo segundo dia de manhã, eu tinha que tomar um comprimido de Dupaston. Que é essa medicaçãozinha aqui. Dupaston. Um comprimido de Dupaston e um comprimido de Primogina. Isso de manhã. De tarde, um comprimido de Dupaston. À noite, um comprimido de Dupaston. Um comprimido de Primogina. E um comprimido de Ultragestan via vaginal. Essa medicaçãozinha aqui, gente. Ultragestan. Ela é via vaginal. Ela é a única diferente. É uma capsulinha de gel. Que você introduz no seu canal vaginal. Ele não vem com aquele aplicador. Você faz a aplicação mesmo. Tá? Manualmente. De manhã, no décimo terceiro dia, um comprimido de Dupaston. Um comprimido de Primogina. À tarde, a mesma coisa. E à noite, a mesma coisa. No décimo quarto dia, as mesmas medicações. No décimo quinto dia, as mesmas medicações. E no décimo sexto dia, as mesmas medicações. Gente, no decorrer das medicações, né? Depois do meu exame laboratorial e meu exame de Ultrassom. Graças a Deus, eu não tive mais nenhum sintoma. Tipo cólica, dor de cabeça. A única coisa que eu percebi foi que a minha pélvica estava mais aumentada. Não era a minha barriga. Não era o meu abdômen. Era a minha pélvica mesmo. Eu sentia que estava mais aumentada. E eu via também no espelho. Então, dava pra perceber que estava um pouquinho mais aumentada. Mas nada que, né? Tipo, fora do normal assim. Que você ficasse muito preocupada. Tá? Uma coisa que eu percebi também. Cabelo. Meu cabelo começou a cair muito com essas medicações. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. O tanto de cabelo. Deixa eu ver se vai aparecer. Olha isso daqui. Só de eu passar a mão aqui, gente. O tanto de cabelo que não saiu meu. Isso preocupa? Preocupa. Mas a gente já sabe que é por conta das medicações, tá? E eu não paro de tirar cabelo aqui. Deixa eu parar de mexer no cabelo. Antes que daqui a pouco meu cabelo inteiro sai. Mas, gente. Gente, esse foi o vídeo do preparo endometrial. Só pra falar que as medicações é bem tranquila. Tem pessoas que sentem mais sintomas. Mais sinais do que outras mulheres. Então, eu não posso generalizar isso. Tem uma mãezinha que eu sigo que ela fez a fertilização uma semana antes de mim e de tudo. Na verdade, um mês de diferença. E ela não teve os mesmos sintomas que eu. Então, você... As pessoas têm que parar de falar assim. Ai, você vai sentir isso. Você vai sentir aquilo. Não, gente. Cada um. Cada mulher é única. Cada mulher é individual. Então, cada mulher vai sentir uma coisa. Então, não adianta você botar na sua cabeça que você vai passar mal. Porque você vai passar mal. Se você ficar falando assim. Ai, eu vou passar mal isso e aquilo. Você vai passar mal. Uma pausa pra mim. Tomar uma aguinha. Nessa fase, ou independente dessa fase, vocês têm que tomar muita água, gente. Não parem de tomar água. Tomem o quanto vocês puderem. Porque a água, nessa fase de você gerar uma criança, é muito importante. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Pode ser que no próximo vídeo já venha o vídeo aí, né? Da transferência, né? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, me mandem mensagens aqui. Que eu vou tentar responder todo mundo. Tá bom? Um grande beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau. Gente, estamos a caminho de Ribeirão Preto. Estamos...